Morre aos 13 anos de idade, o cantor e ator Arthur Singer, o ex-participante do reality show Canta Comigo. O jovem cantor e ator faleceu na última quinta-feira no dia 6 do quadro, causando comoção entre os seus fãs, os seus seguidores e familiares. Ele ficou conhecido nacionalmente por participar de um reality show da Record TV, o Canta Comigo Tim. A mãe do adolescente, Meire Adriane, utilizou a sua rede social para comunicar aos seus seguidores a causa da morte do jovem, um AVC hemorrágico. Segundo ela, Arthur sofreu um AVC hemorrágico, seguido por morte cerebral. A família do jovem também decidiu doar todos os órgãos do adolescente para ajudar outras pessoas e fazer também da sua partida algo especial. Mas o que é um AVC hemorrágico? Um AVC hemorrágico é uma condição em que há sangramento dentro do cérebro. Isso pode ocorrer quando um vaso sanguíneo se rompe ou quando um aneurisma cerebral se rompe também. O sangramento pode comprimir as estruturas cerebrais e causar danos às estruturas cerebrais, o que pode ocasionar vários danos, incluindo a morte cerebral. Como identificar sintomas de um AVC hemorrágico? Os sintomas são dor de cabeça intensa, fraqueza em um lado do corpo, vômito, náuseas, perda da compreensão, tontura, perda de consciência, alterações na visão, dificuldade para caminhar ou falar. Se você suspeitar de um AVC hemorrágico, é muito importante que você procure um atendimento médico para minimizar os riscos de complicações graves. O tratamento de um AVC hemorrágico pode incluir uma cirurgia para remover o sangue que se acumulou no cérebro ou reparar o vaso sanguíneo que ficou danificado. Ou também pode tentar incluir medicamentos para tentar reduzir o inchaço e controlar a pressão material. O tratamento de um AVC hemorrágico pode incluir um atendimento médico para remover o vaso sanguíneo que ficou danificado. O tratamento de um AVC hemorrágico 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 de um AVC.